E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula Giometti e vou trazer para vocês hoje um vídeo sobre magia nórdica. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e poder compartilhar com seus amigos, porque o conteúdo está muito legal. O que é a magia islandesa? Os Grimórios começaram a surgir, a ser escritos por volta de 1500, ou seja, os Grimórios passaram a ser produzidos mesmo logo depois que houve aqui a chegada dos católicos. Os católicos começaram a nomear bispos que eram nórdicos, ex-convertidos, e essas pessoas, elas em paralelo, passaram a escrever alguns livros que podem se chamar de Grimórios, que significam gramática, ou seja, ele mostra ali como se fosse um livro de receitas, como você fazer encantamentos, rituais, poder fazer a cura ali de uma doença, ou evitar ali alguma moléstia, ou alguma devastação, proteger uma casa. Então, esses bispos ou esses católicos, eles passaram a escrever esses livros e não eram só os católicos que escreviam, mas também ali quem ainda queria poder colocar e registrar para a posteridade o conhecimento da magia nórdica. Então, por exemplo, acontecia às vezes de você explorar ali uma casa velha e no sótão encontrar um livro muito antigo e escrito por muitas gerações e que por fim, na verdade, era um Grimório. Muitos desses Grimórios, esses documentos escritos, eles estão, eles se encontram na biblioteca, ali na Islândia, de uma biblioteca destinada a esse material e o que é muito interessante também, enfim, tudo que eu estou falando aqui, eu acho muito interessante, espero que vocês também achem. Mas é que, naquela época, os homens eram quem mais praticava a magia, né? As mulheres, elas praticavam, mas é descrito que os homens tinham um, assim, um grande apreço por realizar a magia de uma forma como eles chamam de gaudre, que seria uma forma de cântico, mas mais voltado para algo como um livro de receitas. Enquanto as mulheres, elas faziam um outro tipo de magia que não era escrito em papel, né? A maioria desse tipo de magia que as mulheres faziam, chamado de Seidr, é um tipo de magia que é cantado na natureza. Então, você vê algumas sagas descrevendo que as mulheres simplesmente sentavam fora de suas casas, no meio da natureza, e elas cantavam, chamando os deuses de alguma forma, pedindo apoio, auxílio para que a colheita fosse boa ou que as vacas dessem bastante leite. As mulheres foram muito associadas também com, para evitar a bruxaria das mulheres, foi proibido que elas colhessem o leite da vaca, né? Porque era usado o leite da vaca para poder banhar os itens que eram oferecidos aos deuses. E foi mais ou menos depois do ano 1000 d.C. é que foi realizado o que eles chamam de outing, que seria uma forma de assembleia na Islândia, onde eles fariam com que todos aceitassem o catolicismo como religião oficial. Aí me perguntam, mas como que eles não foram assim contra essa religião oficial, sendo a católica? Eles não foram contra, dizem os documentos, porque quando os noruegueses saíram da Noruega para viver na Islândia, eles estavam querendo cultuar os deuses deles e ter a sua própria vida em paz, sem a interferência de um rei ou de quem quer que fosse. Então eles estavam mais aptos a esperar por paz. Então quando chegou essa questão católica na Islândia, eles decidiram que Tiften, que seriam como se fossem os Yard dessa região, de toda a Islândia, eles passaram a aceitar o catolicismo como a religião oficial. E o curioso é que você poderia cultuar os seus deuses, mas você teria que fazer isso escondido dos olhos dos outros. Você poderia fazer se você estivesse sozinho, mas se alguém visse, você correria o risco ou de ser expurgado, eles mandavam essa pessoa para o exílio, ou, por exemplo, eles poderiam queimar essa pessoa. Comparado à Alemanha e outros países da Europa, a Islândia só teve 125 pessoas acusadas de bruxaria, sendo que 26 foram executados e eram homens, e uma só era mulher. Como eu disse, as mulheres, elas eram mais devotas a uma forma de magia chamada Seidr, que deriva de cantar. Ele é muito mais intuitivo e é muito relacionado aos xamãs que cantam aos deuses. E por a maioria serem mulheres, eles associaram esses Seidr como filhas de freia. Enquanto que os homens, que eram mais devotos a uma forma de magia mais metódica, mais voltado para o lado analítico e ego-orientado, eles chamam de Gaur ou Gaudur, esse tipo de mago daquela época. E, por ser, em sua maioria, os homens, eles diziam que Odin era o pai dos Gaudr, enquanto que Freia era a mãe das Seidr. Enquanto os Gaudr cantavam para os deuses e faziam suas magias, eles também podiam fazer desenhos ou escavar runas em pedaços de madeira ou em rocha, pintar com sangue de rena, embeber com leite esses instrumentos. E, enquanto ele fazia isso, eles realizavam cânticos para esses deuses. Por volta de 1500, existia um bispo chamado Hollar, e esse bispo era chamado de O Cruel. Dizem que ele escreveu um dos Grimórios, que seria o Grimório mais sangrento de toda a Escandinávia, e eles chamam de Redskin, que seria couro vermelho. E esse Grimório, ele contém várias coisas relacionadas a magias de sangue, e até um dos discípulos dele, um dos estudantes dele, tem uma lenda que conta que foi, eles acreditavam que se desenterrasse esse Hollar da tumba, ele poderia trazer ou contar os feitiços que ele não escreveu sobre ressurreição. Na verdade, estaria mais relacionado com a necromancia do que uma ressurreição. E dizem que ele poderia despertar os mortos como fariam com os Draugen, aquela criatura folclórica escandinava, que seria um fantasma ou quase um zumbi que caminha ali, meio que sem destino ou em busca de tesouros. Espero que vocês tenham gostado, obrigada por assistir até aqui. Fica de olho aí no canal, se você gosta desse tema de magia nórdica, eu vou trazer mais assuntos assim para o canal também. E se você gostou, aproveita, não esquece de curtir, se inscrever, ativar sininho, e também comenta aqui embaixo se você já conhecia algumas dessas coisas que eu estou falando, ou se vocês conhecem outros assuntos e gostariam que eu trouxesse para o canal. Até mais e muito obrigada!